Pronto. Bom, então bem-vindas a Cesta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho conduzido a Cesta de Partilha ao lado de pessoas pra mim que são muito especiais e trazendo temas incríveis. E hoje eu vou até a Lê. A Lê a gente se conheceu através da gata dela, então a Penélope nos apresentou. E naquele momento que a Penélope foi, ela tinha feito uma castração e os pontos não tinham fechado e ela foi desesperada atrás da gata e quando a gente foi ver, a Lê foi levada pela gata. E aí a gente começou uma história e eu não me esqueço, a Lê, que teve uma vez que eu fui visitar ela na casa dela, acho que eu fui vacinar a Penélope, alguma coisa assim. E eu entrei em um dos quartos dela e eu vi um altar e aí eu saí do quarto e aí eu falei pra ela, falei, a Lê, é isso. E aí logo depois, acho que ou você já estava, ela começou a mergulhar no mais profundo e trouxe a curadora que é pra fora, a grande consteladora aí que vai trazer e vai partilhar com a gente um pouco da experiência dela. Então, a Lê, bem-vinda, peço que você aí se apresente para as meninas e desejo a todas uma ótima partilha. Abre seu áudio, Lê. Pronto, estão me ouvindo? Então, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa sexta-feira, né? Eu sou a Alessandra, eu trabalho com constelações familiares e empresariais, também sou estudante da Kabbalah, sou estudante da mesa multidimensional arturiana. E agora estou dando os primeiros passos com os florais também, que já estou me apaixonando, né? Hoje nós vamos falar sobre as constelações, tá? Que na verdade, gente, é uma técnica terapêutica. Nessa técnica, a gente consegue chegar na raiz de uma problemática ou de uma questão que vem se perdurando em uma família por várias gerações. A cura, ela, né, depois de diagnosticada qual a questão, qual a problemática, a cura, ela se dá através de ordens pré-estabelecidas, que são chamadas de ordens do amor. Antes da gente entrar nessa questão da ordens do amor, que eu vou explicar, que são três e eu vou explicar uma por uma delas, eu quero falar pra vocês que quem criou essa terapia foi o Bert Hellinger. Muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar nele, né? Ele, um alemão, nasceu em 1925, faleceu ano passado, em setembro do ano passado. O Bert era padre e ele trabalhou na África por muitos anos. Ele foi diretor de escola e ele, na África, ele trabalhou com uma tribo chamada Zulu. Lá, ele teve contato com uma forma de relacionamento familiar que vinha dos antepassados deles, né? E que, assim, gerava poucos problemas entre as famílias. Era muito difícil essas famílias terem problemas de relacionamento. Quando o Bert saiu da África, ele foi para os Estados Unidos e foi para alguns outros países também, e ele teve contato com outras terapias. A terapia primal, a fenomenologia, a gestalt, análise transacional, o psicodrama. Ele reuniu esses conhecimentos dessas terapias e, mais, todo aprendizado que ele teve com essa tribo na África do Sul, sintetizou tudo e formou o sistema das constelações para utilizar como tratamento das pessoas e as suas relações familiares. O que o Bert utiliza como a solução, como cura nas constelações, são as ordens do amor. A primeira delas, o pertencimento. Todo familiar pertence ao sistema da família. O que acontece se um familiar for excluído? Seja qual for o motivo, alcoolismo, homossexualidade, mudança de religião. O que acontece se a pessoa for excluída? Lá na frente, o outro familiar de uma geração posterior, ele vai ter que ocupar o espaço daquele excluído. Daquele familiar que foi excluído do sistema. Aqui a gente diz sistema familiar, porque sistema é tudo aquilo que reúne pessoas que têm um objetivo em comum. Nas empresas, a gente também diz a mesma coisa. Pessoas com objetivo em comum formam um sistema. Então, a pessoa, quando ela é excluída desse sistema familiar, a consciência coletiva familiar dessa família, vai escolher uma pessoa para entrar no lugar daquela, pessoa que foi excluída. Aí, aquela pessoa da geração lá da frente que foi excluída, ela vai ter sintomas que ela muitas vezes não sabe nem de onde é. Ela vai ter, provavelmente, sentir que ela é excluída, sentir fora. Ah, eu sou fora da caixa, eu me sinto excluída, eu não sei de onde vem isso. Eu sinto uma angústia, eu não sei de onde vem. Então, essa pessoa, ela pode ter vários problemas. Questões de ordem familiar, questões de ordem pessoal, relacionamento, trabalho. Há casos, gente, extremos de suicídio por conta disso. Então, assim, uma das formas de tratamento é restabelecer esse pertencimento. O que o Bert propõe que se faça na constelação? Quando a gente abre uma constelação dessa família, que aquele familiar que foi excluído, ele volte a ocupar o seu lugar de origem e aquele que ocupava o lugar dele, volte a ter a sua vida, a prosseguir a sua vida normalmente. Tá bom? A segunda ordem do amor é hierarquia. O que significa a hierarquia? Hierarquia significa que nós temos que valorizar aqueles que vieram antes, porque eles têm procedência. Nós temos que respeitar aqueles que vieram antes de nós na família. O pai e a mãe, eles são maiores do que os filhos. A gente não pode, a gente como filhos, não é o ideal você se achar maior que seu pai e sua mãe. Achar que seu pai e sua mãe não podem tomar conta deles. Que eles não conseguem tomar conta deles. Que eles não conseguem tomar as decisões. Porque você estará revertendo uma ordem. Você estará acima e seus pais estarão embaixo. Você será mais forte que os seus pais. O que acontece aqui? Os pais perdem força, os filhos perdem força. Os pais podem ter doenças. Os filhos podem ter problemas de relacionamento, de trabalho. Então, não significa dizer que nós não vamos ajudar os nossos pais naquilo que eles precisam. Mas significa que nós temos que respeitar que eles têm as próprias vontades. Que eles têm como cuidar de si mesmos. E isso deve ser respeitado. Há casos que a gente vê que muitas vezes os filhos se sentem tão superiores aos pais. Que eles têm até uma arrogância. Existe até uma arrogância sobre os pais. Os pais são vistos como se não pudessem se cuidar. Então, a constelação aí, o que Bert propõe também. É restabelecer essa ordem da hierarquia. Os pais tenham a sua força e sejam considerados os maiores. E os filhos menores. Porque os pais, eles vão carregar aquilo que é deles. O filho não tem que carregar aquilo que é do pai. Então, os pais, eles carregam aquilo que é deles. O filho vai trazer com ele aquilo que o pai der. Para ele seguir o seu caminho. E o filho vai atrás dos caminhos dele. A terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o tomar. A gente verifica isso muito nas relações entre casais. Quando a gente está apaixonado por uma pessoa, a gente ama alguém, a gente gosta muito. A gente quer dar carinho. A gente quer dar amor. Quer dar presentes. Quer estar junto. Então, o que se espera do outro? Quem dá, o que espera do outro? Espera receber também. E quem recebe, quem quer receber, quer receber na mesma proporção ou mais. E aí, o que acontece? Uma forma do relacionamento balancear, um relacionamento balanceado, um relacionamento feliz. Eu dou, recebo mais. Quando eu receber mais, eu vou querer dar mais ainda. Então, isso vai mantendo o relacionamento feliz. O contrário é quando a gente dá e não recebe. Então, vai gerar o quê? Uma frustração. Essa frustração, quando você não recebe nada, isso vai durar um tempo. Mas vai chegar uma hora que a relação vai ser fadada a acabar. E o que acontece? Não é que não existe amor, mas é um amor torto. É um amor que não vai sobreviver. Então, o que a constelação propõe aí quando é diagnosticado esse caso? Estabelecer a ordem do dar e receber. Bom, explicado mais isso aí, o que é constelação? Eu vou explicar para vocês como que as constelações atuam nas pessoas. Geralmente, uma pessoa, ela vem me procurar e fala assim, Ai, Alessandra, eu tenho um problema, eu não consigo arrumar namorado, não consigo arrumar namorada, eu tenho dificuldade nos relacionamentos com as pessoas, eu não consigo arrumar emprego, eu tenho dificuldade, eu não gosto de contato com as pessoas, eu sinto uma angústia muito grande, eu não sei de onde vem. Então, assim, são vários relatos. Depois disso, o que eu faço? Eu ouço a pessoa, sinto tudo aquilo que ela está me falando, trago para dentro de mim, sinto tudo aquilo que ela está me dizendo. Entretanto, intuitivamente, eu vou escolher uma pessoa para representá-la no campo morfogenético, que esse campo morfogenético nada mais é uma memória, é um campo no espaço-tempo, onde ficam registradas as memórias de toda a família, os hábitos, os costumes ficam registrados nesse campo morfogenético. Quem explica esse campo morfogenético é o Rupert Sheldrake, ele é um biólogo inglês. Depois eu vou entrar melhor nesse assunto, tá? Quando a pessoa vem me procurar, então o campo dela, esse campo morfogenético, vai mostrar o que está acontecendo, qual é a problemática, e o próprio campo vai mostrar qual é a solução. Então, assim, quando eu estou fazendo uma constelação coletiva com pessoas, pessoas, então, uma pessoa que vai ser escolhida como representante do consultado, e se precisar por parentes, outras pessoas vão sendo colocadas como representantes desses parentes. Eu posso fazer com bonecos também, tá? Com bonecos, aí só eu e a pessoa que está sendo consultada, e os bonecos vão representando esse consultado e também as pessoas que estão representando. A partir daí, o campo, ele vai mostrando, gente, qual a problemática e qual a solução do problema. Bom, como que me mostra isso? Como que é esse campo morfogenético? É aquilo que eu falei pra vocês. O Rupert Sheldrake, ele exemplifica assim. Imagina que teve uma espécie de macacos no arquipélago, no Pacífico, e que eles comiam batatas. Um desses macacos, um dia, ele descobriu que se ele lavasse a batata, ia ficar mais saborosa pra comer. Os outros macacos intrigados olharam, né? Pra ele, vendo aquilo, e falaram assim, ah, vamos copiar, vamos ver como é que faz isso. E começaram a fazer a mesma coisa. Quando chegou no centésimo macaco, Aquela informação, ela foi passada, foi enviada através de ondas. Através de ondas chamadas de ondas morfogenéticas, como se fossem ondas de rádio. Elas foram passadas pra outra espécie de macaco que viviam em outro arquipélago, em outro lugar. Eles não tinham contato. Então, ele quis exemplificar que essas, as memórias dos nossos familiares, os hábitos dos nossos familiares, eles ficam registrados nesse campo, chamado de campo morfogenético. Que funciona como uma espécie de uma memória. E é inconsciente, gente. A gente não tem consciência disso. A constelação, ela tem a condição de trazer à tona, trazer pra consciência, esse acontecimento. Esses fatos que ocorreram, essas lembranças, ele tem essa condição de trazer essa informação. Agora, a relação com os pais. A gente costuma falar em constelações, que nós, filhos, nós somos 50% pai e 50% mãe. Que nós trazemos, na nossa bagagem, 50% do que eu sou é meu pai, e 50% do que eu sou é minha mãe. Só que nós temos que considerar o seguinte, os pais, eles têm também outros pais. São os nossos avós. Então, nós não somos só o que eu trouxe do meu pai e da minha mãe. A gente traz coisas dos nossos avós também. Dos nossos bisavós. E até de gerações muito, muito, muito atrás. Isso tá tudo com a gente. A gente traz tudo isso. E essas informações estão todas registradas nesse campo. E que a gente não tem a consciência. E que a gente acaba exercendo na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes, sem saber nem porquê. Tá? Eu quero deixar, até trazer pra vocês o meu exemplo aqui, da minha primeira constelação que eu fiz. Eu era uma pessoa assim, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Essa é a Penélope. Não se assustem. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu tinha dificuldade de relacionamento com o namorado, eu tinha dificuldade de relacionamento com colegas no trabalho, com familiares. Eu não conseguia me prender a ninguém. E, assim, chega uma hora que começa a incomodar. Você sente que tem alguma coisa e você não sabe o que é, de onde vem aquilo. Então, eu fui fazer a minha constelação. O campo mostrou, né? Eu senti... Aquela... Que eu senti assim... O campo pediu que fosse colocado eu e minha mãe. Eu olhava pra minha mãe e eu sentia uma raiva. Eu sentia uma raiva muito grande. Mas eu não sabia por que que eu tinha aquela raiva. Depois... O campo mostrou... A minha mãe, ela ficava... A pessoa que estava representando a minha mãe, ela ficava olhando pro chão. Em constelação, quando tem uma pessoa que fica muito tempo olhando pro chão, geralmente tem uma pessoa falecida ali. Foi colocado um representante, né? Pra simbolizar aquela pessoa falecida. E aí, quem era? Era a minha avó. E o sentimento da minha mãe, em relação à minha avó, era de raiva. Mas era um sentimento... E ela não tinha consciência daquilo. Pelos motivos dela, ela tinha esse sentimento de raiva. e que eu adotei aquele sentimento pra mim. Sem ter... Sem ter nenhuma... Nenhum entendimento. Sem ter porquê. Eu adotei aquele sentimento dela pra mim. E aquilo me prejudicava e muito. Né? Aquele sentimento que tinha de vazio, de não conseguir me relacionar com as pessoas, até uma certa raiva, em certo modo. O que que era? Era isso. Então, a constelação fez. A reconciliação da minha mãe com a minha avó. Né? A minha reconciliação com a minha mãe. Eu devolvi para a minha mãe o que era dela. que por amor e inconscientemente e inconscientemente eu peguei pra mim. Né? E eu consegui resolver essa questão. Eu saí super bem da constelação. Eu vou trazer uma coisa pra vocês aqui. Que assim, muito constelador não fala isso. A gente precisa se permitir. O constelado precisa se permitir essa cura. porque se você sai de lado, você termina uma constelação e você sai de lá e você, não, a culpa é da minha mãe, porque a culpa é dela. Porque é ela. E você não para pra se olhar, pra ver que na verdade você traz aquilo com você também. Porque afinal de contas, lembra que eu falei? Nós somos 50% pai e 50% mãe. Nós trazemos deles as luzes e as sombras. E tudo isso tá dentro da gente. Então eu também, no meu processo de cura, eu precisei me olhar e falar, olha, é realmente, é uma questão que veio da minha mãe sim, mas eu tenho um pouco disso comigo também. Porque eu me identifiquei com ela. Nesse sentido. Então assim, a gente também precisa se olhar e se permitir a cura. Aceitar que nós temos também esse lado sombra. Que muitas vezes a gente só quer rejeitar. Se você rejeitar, só rejeitar, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito grande. Aquilo que a gente rejeita demais fica muito grande. Ele ganha força. Aquilo que a gente olha e fala, Ah, tá. Eu sei que você tá aí. Eu aceito você. Eu tô te vendo. Você faz parte. Eu estou vendo você. Ele perde a força. Então aquilo é um problema que você supera, que você sabe lidar com ele. tá? Outra coisa que eu acho legal a gente falar é que assim, a força da mãe, ela leva o filho às vitórias da vida. O segredo do sucesso do filho é a força da mãe. É trazer a força da mãe. Como que vem essa força da mãe? Como que o filho ganha essa força da mãe? É na hora da amamentação. O primeiro ato, que é o ato que o filho abocanha o seio da mãe, ele tira aquela energia da mãe, aquele amor maior do que tudo, né? Da mãe e do filho. Porque o filho precisa da mãe pra sobreviver. Aquele amor, ele faz gerar no filho a força pra poder ter o sucesso pra vida. E o pai, o pai mostra o mundo pro filho. Né? O pai dá coragem pro filho seguir em frente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o rei leão que tem uma hora que o pai mostra pro filho. Olha, filho, isto aqui é seu. Essas terras são todas suas. Eu sou o rei aqui. Isso tudo vai ser seu. É isso que é a força do pai. Né? Se o pai ou a mãe não estão bem e eles não têm a força pra passar pro filho porque lá atrás ele não recebeu a força do pai dele, da mãe dele ou teve alguém excluído. Se o pai não tá bem ou a mãe, eles não vão passar isso pro filho. E o filho não vai ter sucesso também. O filho não vai ter força pra seguir na vida. Então, o que a constelação faz? Ela volta, volta lá atrás, resolve aquela problemática, coloca cada um no seu lugar com aquilo que é seu e o filho passa a ter força pra seguir a vida dele e trazendo tudo aquilo que ele tem do pai e da mãe, que ele já tem dos familiares, a herança dos familiares dele e também sai angariando mais coisas pra ele, mais conhecimento, mais força e aí ele consegue seguir a vida dele. Tá bom? É... Deixa eu ver. O que eu gostaria de falar pra vocês também é sobre... Já que estamos falando de pais e filhos, eu gostaria de falar sobre a questão da adoção. É um tema bem legal pra gente falar. Porque muitas vezes uma criança adotada, os pais não querem falar sobre os genitores, né? Sobre os pais que são genitores da criança. Querem esconder ou querem dizer que... Às vezes tem gente até que nem fala que o filho é adotado, né? Mas, gente, uma adoção pra dar certo, os pais que são os geradores da criança, eles precisam ser incluídos. Tá? Eles precisam ser aceitos. Por quê? Não adianta a criança, ela vai trazer aqueles 50% do pai e da mãe que gerou. O que os pais adotantes vão trazer, eles vão agregar ao que o filho vai trazer de bagagem. Mas, os pais originários, eles precisam ser incluídos. Tá? É aí a ordem do pertencimento. Que, se muitos casos de adoções que a gente percebe que tem problemas, que os filhos acabam gerando problemas, é geralmente por conta dessa questão de os pais não serem, os pais originários não serem incluídos na família. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma questão? Não, peraí que a gente vai entrar no chat daqui a pouco, Alê. Peraí. Pode falar. Alê trouxe várias coisas. Eu vou dar uma relembrada do que você trouxe, Alê, para a gente fechar algumas coisinhas aí que você falou. Então, Alê começou com a leitura de Bert Helling que foi através do contato com uma tribo. Ele observou a tribo como ela agia. Ele observou como aquilo impactava a comunidade como um todo. E quando a gente fala de campo mórfico ou campo mórfico genético, a gente traz o todo. A gente traz uma coisa que é diferente, mas semelhante àquilo que a gente chama de inconsciente coletivo. Muitas pessoas vibrando numa mesma cultura, numa mesma sociedade, isso gera algumas coisas. Quando a Alê traz o campo mórfico genético, são as nossas famílias, a nossa ancestralidade. Alê, quando a pessoa faz uma constelação, quantas gerações são impactadas? Você sabe dizer isso? Abre seu áudio, Alê, porque quando você faz, você trabalha a ancestralidade e os novos, né? Então, quantas gerações podem ser trabalhadas? Tem um estudo que diz que até sete gerações seguintes, elas podem ser atingidas. mas, tem um livro do Bert Hellinger, esse aqui, Tá? Esse livro saiu, acho que saiu ano passado. Tá? Aqui, eles falam que até dez gerações podem ser impactadas, mas tem estudos comprovados que até sete. Olha que legal, até sete gerações podem ser trabalhadas e você fazendo, você vai impactar toda a sua família naquele momento, seus filhos, seus irmãos, enfim. O que eu queria colocar aqui, Alê, só pra gente reforçar, a gente ainda tem uns 20, 25 minutos pra gente falar nós duas. As leis que a Alê trouxe. Então, a primeira lei, a lei do pertencimento, é que tudo pertence àquele nicho familiar. Pode ser aquele seu tio ruim, o seu pai que não foi muito bom, a sua avó que você não conheceu, eles fazem parte daquilo. E aí, quando a gente vai pra segunda lei, que é a lei da hierarquia, independente de como seus pais estiverem, eles são maiores que você. Assim como, né, Alê, fala sobre isso, os irmãos. Os irmãos também têm hierarquia, né? O irmão mais velho, do meio. Abre seu áudio, Alê, conta pra gente a questão dos irmãos. Tem, tem uma hierarquia, sim. O mais velho, né, ele antecede o do meio que antecede o mais novinho. Também tem uma hierarquia aí, tá? Que também tem que ser respeitada. Até na questão quando isso inverte, né, Alê? Quando, por exemplo, os pais envelhecem e precisam ser cuidados, teoricamente, o filho mais velho é aquele que precisaria tomar a frente no cuidado dos pais, não é? Segundo Bert? Sim, sim. É isso mesmo. E aí, quando isso não acontece, quando o filho mais novo ou do meio ele toma a frente, como que isso pode impactar o nicho familiar? Então, geralmente, acaba sendo aquele filho que não casa, né, que fica só cuidando dos pais, que acaba sendo aquele filho que ele não tem uma vida só dele, acaba sendo o filho que ele fica só, ele inverteu, fica invertido o papel, os papéis. Ele fica tomando conta dos pais, então a vida dele acaba que anulando. Bom, isso é uma coisa interessante pra gente perceber. Então, a gente tem uma hierarquia até nessa questão. Então, em relação à hierarquia, o pai e a mãe pro filho, eles têm o mesmo peso, 50 e 50, não é? ou um dos dois seria mais? É assim, a gente traz 50% de cada um, tá? Os filhos, geralmente, quando são pequenos, a mãe, ela acaba trazendo mais o menino pro lado dela e o pai acaba trazendo mais a menina pro lado dele. Quando chega aos sete anos de idade, o ideal é que seja invertido esse papel, que a filha volte pro lado pro lado da mãe e o filho volte pro lado do pai pra poder adquirir as características de pai e mãe e poder ter uma vida tranquila, poder seguir uma vida tranquilamente, tá? Mas ele sempre vai se trazer, os filhos sempre vão trazer 50% pai e 50% mãe. E eu vou pedir pra você, Alê, reforçar um pouquinho a questão que você diferencia. Eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou? Agora sim. Não, pra você trazer um pouquinho daquilo que você falou ainda na na lei da hierarquia, a função da mãe e a função do pai. Então, só trazer, reforçar um pouquinho o que que a mãe nos traz e o que que o pai nos traz. Porque, presta atenção, vocês que estão assistindo, no que a lei fala agora, porque se houver alguma coisa na sua vida, pode ser que houve uma falha de mamãe ou de papai. Mas isso é bem o que ela falou. Eles fizeram o máximo que eles puderam naquele momento, né, a lei? Isso é uma coisa pra gente deixar. Exatamente. Fizeram o que eles sabiam fazer. Então, agora a gente precisa, quando a gente tem consciência disso, ver o que que a gente vai fazer, como a gente vai mudar. Então, a lei só reforça o papel da mãe e o papel do pai. A mãe é aquela que, a mãe, ela traz o sucesso pro filho. O filho, ele tem sucesso graças à força que a mãe passa pra ele. E o momento inicial dessa força é a amamentação. Tá? Então, assim, quando ela amamenta, né, e o filho abocanha o peito da mãe, ele tá sugando a força da mãe pra ele ter energia, pra ele ter força, vitalidade, né, pra ele poder perseguir o sucesso dele, pra poder ter sucesso na vida. O pai é aquele que mostra o mundo, né, o pai é aquele que mostra, filho, este mundo é pra você conquistar. É este o mundo que você vai conquistar. Eu te dou a minha força pra conquistar esse mundo. É a força do masculino mesmo, né, do mental, né, do, e a força da mãe é aquela força mais emocional. É uma coisa que, tá me ouvindo, Alê? Tá? Uma coisa que a outra parte da psicanálise, Melanie Klein, traz, quando não existe amamentação, na hora que tá dando a mamadeira, o olhar materno também traz essa força. Como é que é aquelas crianças que não têm amamentação no peito? Então, é o que vai acontecer. A criança que não consegue amamentar, ela não vai ter força pra, pra, pra seguir sua vida. Ela não, ela vai ter problemas, né? Tanto que, olha gente, isso é tão importante que, o que, se você vê na maternidade, a primeira coisa que as enfermeiras fazem, quando a criança não consegue amamentar, elas falam pra mãe, você, ela tem, você tem que dar o peito, ela tem que pegar. Então, o que elas fazem? Faz uma costiguinha embaixo do pé dela, pra criança assustar e abocanhar, né? Porque é essencial, né? Essa criança, ela não vai deixar, uma criança que não teve problemas de amamentação, né? Não viveu com a mãe, alguma coisa assim, ela não vai deixar de viver por causa disso, né? Mas, ela vai ter problemas, vai ter problemas de relacionamentos, ela vai ter, ela não vai ter força, ela não vai ter força pra ela conseguir conquistar aquilo que é dela, aquilo que ela pode conquistar. Tá? Ótimo. E outra coisa, Lê, antes da gente ir pra última lei, a gente, podem ir colocando suas perguntas no chat. Lê, se existe nesse momento a falta da mãe e do pai, essa ausência nesse período da infância que você tá falando, pode existir a substituição por um padrasto, uma madrasta, uma avó, eles entrariam ali ou não, segundo Bert Helling? Na verdade, o que acontece, eles podem até entrar, mas nada vai substituir, tá? É aquilo que eu falei pra você da adoção, né? Os pais, eles vão ter que ser, os pais originários, eles precisam ser incluídos, tá? Por quê? Porque senão, você não consegue ver, você não consegue saber, você não tem origem, a pessoa não tem origem, então ela vai sentir um vazio muito grande. então pode falar, olha, você não conheceu os seus pais, mas seus pais existem, então assim, olha pra você, olha pra dentro do seu coração e saiba que você é o seu pai e a sua mãe, né? Eu não sei se que assim, de todas, é que eu particularmente tenho trabalhado, mas no quesito de, a Jace tá falando também, né? Na quesito das leis universais, que é a questão do receber, né? Se você traz o dar e receber, é aquela coisa, o que que acontece com a pessoa que dá 80%, como é que fica essa relação? Ela deu 80% e o outro dá 20%, o que que acontece? É uma relação fadada em sucesso, né? Porque um dá demais e o outro, e gente, isso é automático, quando você dá, você quer receber. Quando um dá demais e o outro dá de menos, não tem, não tem equilíbrio, não existe equilíbrio. E se não existe equilíbrio numa relação, ela é fadada em sucesso, né? Sabe que uma coisa que a gente observa muito, né? Principalmente, assim, na minha geração, né? Na sua, talvez, também, a gente teve muito aquela coisa de você ter o sucesso, de você conseguir as coisas, de você ir atrás, de você fazer e acontecer. Então, assim, nós somos uma geração, assim, que a gente tem um pouco de dificuldade de receber. porque a gente foi muito, nós somos muito as mulheres que vão atrás, né? As mulheres que vão, que querem, que... Então, a gente, assim, acaba ficando com a energia masculina um pouco mais alta do que a energia feminina, tá? Precisa ter esse equilíbrio, né? Do masculino e do feminino. Inclusive, esse mudar e receber esse equilíbrio flui muito, tá? Então, a gente fica com o masculino muito alto. Então, a gente tem dificuldade em receber. Isso é um aprendizado muito grande, né? Porque faz parte da vida receber. O sucesso de um relacionamento inclui o receber. E se você não sabe receber, se você não consegue receber, como que o outro vai dar? Então, né? Ficar falar também, ah, só eu que dou, só eu que dou, mas você sabe receber? Você consegue receber? Nossa, é uma questão bem interessante, viu, Ale? Eu mesmo tenho feito isso agora com alguns pacientes que querem o floral, então eu peço coisas pra mim, tá sendo uma experiência, porque eu também não sabia, mas foi uma coisa muito interessante que a Cleus, uma outra consteladora que eu conheço, ela me falou na época do divórcio, porque o divórcio aconteceu por várias questões comigo, uma das questões foi a questão financeira que realmente eu dava bastante em casa e ele não tava dando. E aí chegou num ponto que eu paguei um curso pra ele e quando eu terminou de pagar o curso, ele pediu divórcio, assim, na última parcela e foi muito interessante porque depois eu tava bem e tudo, aí eu fui conversar e ela falou pra mim, cá, quando acontece isso, quando o marido paga pra mulher ou a mulher paga pro outro, se a pessoa se sente tão endividada que tende a não dar certo, tanto que no meu processo ele nem levou nada de casa, ele não levou nada porque ele achava que a dívida era tão grande comigo que ele deixou tudo comigo e isso é uma coisa que é real nas relações, né, Alê? Quando acontece esse tipo de coisa, como é que você trabalha, por exemplo, a pessoa tem a consciência disso, como que ela consegue equivaler isso? Então, você sabe que isso não é um fato que acontece só com você, né? Porque a grande maioria dos relacionamentos que enquanto um trabalha e paga o curso do outro, paga a formação do outro, vai ser difícil dar certo essa relação porque aquilo que a gente tá falando é uma dívida muito grande, é uma dívida eterna que eu não tenho como pagar, né? Então, assim, eu posso dizer pra você que não é um relacionamento que vai dar certo porque a gente é no ser humano assim, as pessoas que nós mais devemos na vida são pai e mãe pai e mãe são aqueles que a gente mais deve na vida que nós não temos eles que nós não temos como pagar e é um amor incondicional que é um amor incondicional no relacionamento não é assim não é esse amor incondicional então é um relacionamento que não tem como dar certo infelizmente e assim pra você que tem como reverter eu não conheço nenhum caso que tenha revertido pra desanimar tá gente antigamente o que que era existia uma hierarquia né a gente precisa falar que antigamente o homem trabalhava o homem provinha e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos então era uma coisa natural que isso acontecesse hoje as mulheres estão vindo num outro lugar como é que acontece com essas mulheres que estão ganhando mais que os homens que estão nesse processo se não tá integrado também tende ao fracasso porque como é que fica esse homem como que Bert traz isso então mas deixa eu te falar uma coisa agora o que que acontece o Bert fala o seguinte que a mãe tem quem a mãe tem que seguir o pai a mãe e os filhos tem que sempre seguir o pai né tanto que assim se o pai vai morar em outro país vai falar outra língua alguma coisa a mãe e os filhos tem que seguir o pai porque senão o relacionamento tá fadado em sucesso tá mas gente a gente tem que analisar o seguinte a nossa sociedade tá mudando né principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora né é o que o que muitas vezes a gente fala que é regra pode daqui a pouco já não ser mais porque a gente tá vendo hoje muito homem sendo dono de casa a gente tá observando né a inversão dos papéis aí os pais cuidando das crianças os pais fazendo os alimentos em casa enquanto a mãe tá trabalhando fora pelo Bert pelo que ele diz é é em sucesso é fadado é em sucesso também é muito difícil o relacionamento dar certo nesse sentido mas a gente tem que considerar que o Bert leva em consideração assim é os hábitos e costumes que né de uma coletividade mas assim a gente tá observando mudanças então assim pra dar certo a mulher vai ter que mudar também tá a gente vai ter que ver as situações diferentes de uma forma diferente é um grande treino pros consteladores né Ale porque a matriz totalmente diferente perfeito e a gente tem que ver o que e a gente tem que ver assim o que cada um aceita também de mudança na vida né pra muito homem é inconcebível né mudar os papéis então e se a situação tá levando a isso tá levando a essa mudança o homem não vai aceitar não vai vai ficar bem difícil o teu homem assim tá Alê eu tenho mais duas perguntas minhas e aí a gente encerra pras perguntas quem tiver perguntas coloquem no chat tá outra coisa quando a relação o casal é homoafetivo como é que funciona a constelação então gente olha pelo que eu vi de homoafetivo é assim o Bert ele traz que muitas vezes uma pessoa ela 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 é homossexual porque ela ela se identifica com antepassado do sexo oposto tá então por exemplo você teve um você é mulher homossexual e você teve lá uma geração várias gerações anteriores um tio que foi excluído da família então você hoje lembra que eu falei que quando tem uma exclusão de alguém uma pessoa da família ela é eleita pelo campo pra assumir o lugar daquele outro excluído então você se identifica com aquela pessoa que foi excluída que era de um sexo oposto ao seu tá o Bert fala de uma das possibilidades mas é aquilo que eu falo a gente não pode restringir nada o mundo tá mudando as questões estão mudando então a gente tem que ver o que o campo mostra e aquilo que a pessoa aceita mudar ou não dentro dela tá tá me ouvindo agora sim sim a lei do amor é a primeira que rege a constelação também né então é aquela coisa o amor vale o fato não é você você vai trazer né se houve alguma coisa alguma exclusão ok mas esse casal homoafetivo que vem também é acolhido pelo constelador e também é possível porque entra num núcleo familiar também e hoje graças a Deus a sociedade tá mudando então pode ter filho pode ter um monte de coisas e é uma coisa interessante pra gente trabalhar porque são pessoas que vêm com muito amor e que vêm com histórico também de rejeição social sim sim o constelador ele não julga nada ele não julga nada ele não julga ninguém tá o que as pessoas trazem de questão tudo bem a gente vai tentar investigar aquilo que o campo mostra né e a pessoa ela vai aceitar o que aparecer se ela quiser ou se ela não quiser tá a última pergunta Lê assim a constelação eu sei que ela pode ser usada em vários locais a gente só tá falando de família tem mais quais são os outros campos que a constelação pode ajudar você pode falar um pouquinho sobre isso? olha assim eu já vi com empresas tá empresariais tá já dá pra trabalhar com empresas né inclusive dá pra trabalhar com animaizinhos também né porque o que acontece muitas vezes os animaizinhos eles estão carregando sintomas que não são deles que são dos familiares porque o animal ele faz parte da família então assim o o sintoma muitas vezes que ele tem é resultado de algum problema uma questão mal resolvida na família então eu já vi questões assim casos de por exemplo um animalzinho com câncer que quando foi aberta a constelação mostrou que era uma questão de aceitação da dona dele a dona dele não aceitava não posso falar o que é mas assim ela não aceitava uma questão dela e aquilo refletiu no cachorrinho dela que faz parte da família né e tem outra também uma outra constelação que assim eu não conheço né nunca eu nunca estive lá gostaria muito de conhecer não tive oportunidade ainda eu sei que tem uma consteladora que ela usa cavalos ela usa os cavalinhos como como representante das pessoas na constelação então assim diz que os cavalos choram que eles que eles demonstram sentimentos eu ainda não vi mas conheço pessoas que já viram que disse que o resultado é fabuloso também ótima Lê então eu vou fazer a minha fala final depois vou convidar você pra fala final só pra gente encerrar a gravação tá bom gente tá legal bom então queria agradecer você por estar ao meu lado e é interessante porque a constelação familiar entrou como uma das práticas integrativas e complementares aceitas pelo SUS então é uma técnica já está sendo reconhecida estudos ainda carecem um pouco mas é possível nós usarmos a técnica a nosso favor lembrando do que a Lê trouxe é importante que você esteja aberta e o constelador não vai julgar a sua questão e nem aqueles que estão representando ali também porque existe o sigilo terapêutico também então é uma coisa interessante e também a constelação depois ela tem um tempo aí que ela vai ficar trabalhando no seu campo então queria agradecer você a Lê e convidar você para as suas considerações finais e no encerramento do nosso vídeo para a gente abrir para as perguntas olha foi muito bom participar aqui com vocês eu espero que assim eu tenha ajudado vocês em algumas conexões aí que tenha ficado claro o que eu expliquei né o que eu tentei passar para vocês né e assim eu acho importante deixar frisado aqui uma frase do Bert que ele diz assim que nós somos os sonhos dos nossos antepassados então nós vivemos hoje gente do jeito que os nossos antepassados sonharam viver então a gente realiza hoje graças a Deus o que eles sonharam em realizar na vida deles tá bom muita gratidão